Fala, tajera, beleza? O VXT vindo-se a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui no momento de uma série de Digimon Digitai, Digimon são campeões, tocação Olha o cachorrinho E bom, galera, muito obrigado pelo feedback, vocês estão ajudando pra caramba, sério Então, meu, se você gosta e quer que a série continue Por favor, não esqueça de avaliar o vídeo desde já com o seu like E o seu favorito, porque é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Bom, vamos ter mais alguns vídeos no canal hoje, então fiquem super ligados aí E é nóis, tá ligado, galera? Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Bom, eu vou dar uma fugida da minha casa aqui, mano Porque eu quero achar que alguns Digimons novos, velho Só tô no mesmo bioma, mesmo bioma, mesmo bioma Eu só acho os mesmos Digimons, mesmo digitais Os mesmos Digimons são campeões Eu queria saber como que faz o coisa, mano, aqui, ó No... O Digivice, mano, ó Digenerator, Digivice Eita, eu roubei um Digivice aqui, foi mal Ahn... Olha, tá falando... Eu não sei por que que eu tô pegando o negócio Quando eu queria saber só o Craft, tá ligado? Eu não sei por que que eu tô pegando, mano Sério mesmo, que eu não sei por que que tá pegando, mano Mó estranho, mano Não era pra tá pegando Era pra tá coisando Era pra tá vindo o Craft pra mim, né, velho Mas tudo bem, tudo bem Eu acredito, eu acredito, eu acredito, né Eu supero Eu sei disso, eu sei disso Eu sei que isso daí é bullying com a minha pessoa Mas tudo bem, tudo bem Eu supero Eu supero, eu supero, eu supero Beleza, opa, aqui tem vaquinha O que que quer dizer? Vaquinha, o que que quer dizer? Mais carlinha Pra nós Aqui, beleza Beleza, arrebenta Senta a bica, beleza Senta a bica nessa vaga aqui também Ô, galera Você tem que sentar a bica no like Igual você com essa vaga Tum Opa, até errei Uou Você tem que fazer isso com o like, mano Você tem que sentar a bica, né Vem cá, mas que eu vou sentar a bica no cê, mano Eu vou sentar a bica no cê, mano Aqui, boa Boa Senta a bica mesmo Boa Rebentando com tudo Tô destruindo todo mundo Tô namorando todo mundo 99% o anjo Perfeito Mas aquele 1% Senta a bica Beleza Tô matando tudo, mano Tô arrebentando tudo, mano Não quero nem saber, mano Ó, mano Porquinho, foi mal, mano Sei que cê tem família Sei que cê é um cara do bem, tá ligado Porque Nada conta, tá ligado, moleque Nada conta Satisfação, tá ligado, molecote Só que, mano Tá ligado, né Eu queria achar um bioma de gelo, mano Um Digimon de gelo Ia ser o louco Muito louco Olha que bonitinho Duro que eu não tô achando, né, velho Duro que eu não tô achando Aí tem que ficar aqui, ó Matando por... Nossa senhora Porquinho me dibrou, mano Porquinho R10, mano Porquinho R10, mano Vem cá, vem cá Porquinho R10 Beleza Vem cá, porquinho R10 Beleza Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos tentar achar aqui Algum lugarzinho Pra gente tentar Nossa, tem um monte Eu vou deixar aqui, mano Senão eu vou ficar até depois Opa, esse bioma aqui é novo Opa, esse bioma aqui é novo Estou gostando Estou começando a apreciar a paisagem Opa Opa Porumon, mano Olha que bonitinho, mano Parece que ele tem uma chupeta Ai, fia Ô, fia Me respeita Ô, me respeita Jogou aonde, desgrenta Nossa, olha aquele Digimon, mano Ele não é um pavão, mano Ele não é um pavão Nossa Que sinistro que ele é, mano Nossa Ele é muito sinistro Nossa, que Pokémon sinistrão, mano Se você quiser saber como que pega Pokémon Não, Digimon Nossa, eu vou Galera, vamos fazer um combinado Toda vez que eu chamar Digimon de Pokémon Eu tenho que fazer um vídeo de desafio Vamos fazer esse combinado Deixe aí nos comentários Cada vez que eu falar Digimon É um desafio que eu tenho que fazer Tá bom? Quando eu falar Pokémon, na verdade Né? Então, ué Começando a partir de agora Vai, não posso falar mais coisa Nesses vídeos Tem que falar Digimon Opa, de gelo De gelo, de gelo, de gelo De gelo, de gelo Eu quero achar aquele Digimon, mano Aquele de gelo mesmo O cachorrão lá O Wolfmon, mano Eu acho que tem Provavelmente tem, mano Vamos tentar achar aqui, mano No gelo mesmo, mano O bagulho vai ter que ser sinistro O bagulho vai ter que ser bem louco, mano O bagulho vai ter que ser bem louco, mano Ó, tem um monte de gelo aqui, mano Será que tem Digimon de água, mano? Será, viu? Opa Tem Digimon de água Vamos ali ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Será que ele Ciedramon, mano Que louco Ele parece um Raikwaza Sei lá Olha que louco, mano E aí, tio Suable Que da hora, mano Que da hora que ele é, mano Que louco Opa, parece que ali em cima tem Um Digimon que eu quero Parece que ali em cima tem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sai fora, flerzinha Sai fora, flerzinha Vamos, vamos Vamo, 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 ah não, era só um zumbizinho mano, ah mano, ah mano, ah mano, eu fui totalmente iludido por aquele zumbizinho pequeno mano, ah mano, eu desisto da minha vida, sério mano, eu vou roubar, opa, opa, ah não, é só aquele Digimon que eu não gostei. Opa, calma, eu tenho que pular aqui, boa, 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 eu queria achar aquele de gelo mano, ah mano, mas eu tô ficando muito triste velho, sério, porque eu não tô achando aquele lobinho de gelo mano, sério, eu tô ficando muito chateado, eu vou roubar essa árvore só porque ela é grandona mano, quero fazer um desafio com ela aqui, vai. Vem, 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 Opa, opa Ali, nossa senhora Calma, 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 calma Calma que agora minha pressão caiu Nossa senhora, eu achei que eu ia morrer Eu achei que eu ia morrer Esse Digimon, eu tinha Ele em boneco Eu tinha ele em boneco, velho Eu tinha o boneco dele, ele é muito sinistro Meu Deus, eu preciso dele Eu preciso de você, cara Hoje Preciso de você Ai não, eu só queria te alimentar Ele acabou de destruir Todos os meus sonhos Ah mano Ah mano Ah mano Ah mano, na moral, que vontade De chorar, velho Nossa, nossa Nossa Nossa, mano Na moralzinha, velho Que aconteceu isso Nossa, meu Sério, mano Nossa, velho Que vontade de me bicudar, mano Sério Que vontade de me dar um bico no meio da boca, mano Nossa Nossa, velho Nossa, sai fora Isso aí, mano Vai, rebenta ele Olha o Goblin, mano Você sai fora Você sai fora Você sai fora Eu sei que você quer vir pra cima de mim Eu sei que você quer vir pra cima de mim Você sai fora, filho Você sai fora Acho que você é quem Jogou aonde? Não tava com quem? Não tava com quem? Que tapete? Esse pará quebrou O que é isso daqui, mano? Virus chip Um virus chip Eu não sei o que é isso daqui não Vou guardar no meu baúzinho Vou guardar no meu baúzinho, mano Beleza Deixa eu dormir aqui, mano Beleza Boa noite Tamo junto Não quero saber Tenho raiva de quem sabe Boa noite Beleza 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 Vamos acabar de construir minha casa aqui Ah, mano Quem que tá me batendo, mano? Ah, sai fora, mano Acabar de construir ela aqui Que... Não Beleza 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 Ótimo Aí depois eu acabo de construir Nos próximos episódios Sei lá, eu me viro aqui Bom, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Então, vale A gente deixou um bião novo Então a gente vai atrás daquele Lobo de gelo lá Que eu não lembro o nome dele Mas eu quero aquele Pokémon Ai, já é um desafio Ai, deixe nos comentários Um desafio Porque eu vou ter que pagar, mano Eu prometi Eu tenho que cumprir, né Então, deixa aí Meus vídeos de mão Tudo com pouca vida, mano Então, eu espero que vocês tenham curtido Se você não curtiu, já sabe Deixe aquele like Fora aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Que embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E tem um filho da mãe aqui, mano Sai fora Sai fora E é isso aí, galera Vamos ver mais alguns vídeos do canal hoje Então, confiram E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui Boaai Boaai E eu tenho mais Boaai 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 TENE